Olá, estudantes do 9º ano! Que felicidade estarmos juntos para mais uma aula. Eu sou a professora Rosiane Portela, sou professora de língua portuguesa. Temática de hoje, texto de divulgação científica. A mensagem que eu trouxe para vocês hoje é muito interessante, da Mayara Benati. A educação abre portas da mente que jamais serão fechadas. Conhecimento que a gente adquire, ninguém tira em momento nenhum da nossa vida. Então é uma porta aberta que jamais será fechada. Então vamos abrir mais uma portinha hoje com a nossa aula. O que temos para hoje? Hoje, olhe os nossos objetivos, compreender as características dos textos de divulgação científica, reconhecer a construção composicional dos textos de divulgação científica. Mas antes disso, vamos retomar o nosso desafio. Quando o assunto é saúde coletiva, até os insetos fazem distanciamento social. A pandemia de Covid-19, doença causada por um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2, mudou a rotina do mundo todo. Enquanto os cientistas trabalham para descobrir uma vacina, a estratégia para evitar que o vírus se espalhe e contagie mais pessoas é o distanciamento social. Ou seja, ficar em casa de quarentena, sem ir à escola, ao parque ou à casa dos amigos. Você que acompanha a CHC, certamente já sabe disso tudo. Mas, e se eu te contar que esta ideia de distanciamento social não é nova e algo parecido é usado até pelas abelhas? Eu pedi para vocês identificarem desse texto o título, o tema e a tese. Então, vamos já lembrar um pouquinho o conceito, tá? O tema é o recorte do assunto, que serve de base para a sua abordagem. Então, a gente tem um assunto maior, vamos dizer, a gente poderia dizer que é o distanciamento social. E um recorte desse distanciamento social seria o que a gente vai ver a resposta já já. O título é o nome do texto. E que geralmente é dado ao final do texto, porque ele tem a ver com o tema do que vai ser discutido. A tese é a opinião sintetizada, ou seja, resumida, do autor sobre o tema que será defendido ao longo do desenvolvimento textual. Então, o tema, ele, a gente consegue perceber através do título também e no primeiro parágrafo de introdução, que vai ser o distanciamento social, é assunto de saúde coletiva. A tese, que também vem geralmente na introdução, no primeiro ou nos primeiros parágrafos do texto, ela estará sempre exposta no parágrafo inicial, mas isso aí não é uma regra obrigatória, tá certo? Ela pode vir entre o primeiro e o segundo parágrafo. Mas o ideal é que ela inicie já dizendo para o leitor qual é a ideia defendida. E aqui, nós não vamos ler novamente, foi aquele trecho que a gente já leu do texto. Então, o título lá em cima. E logo embaixo a gente tem a tese. Esta ideia de distanciamento social não é nova e algo parecido é usado até pelas abelhas. Então, essa é a ideia que o autor defendeu para mostrar o resultado da sua pesquisa. Nós estamos vendo a estrutura do texto de divulgação científica. Então, a gente estudou a primeira parte, que foi a introdução, e agora a gente vai estudar o desenvolvimento e a conclusão. Essa foi o início do texto, que a gente leu agora há pouco. E logo em seguida, a gente vai encontrar o desenvolvimento, que é o corpo do texto, onde as ideias são desenvolvidas. Que a gente vai encontrar argumentos, opinião de especialistas, resultado da pesquisa científica. Aí vamos ver aí o exemplo. Eu vou continuar a leitura de onde a gente parou anteriormente, tá bom? É a produção de mel pelos apicultores. Cada colmeia tem, geralmente, muitos milhares de abelhas, como uma cidade. Agora, imagine só se durante os voos, em busca de néctar das flores, uma abelha se contamina com o vírus causador de doença. Contágio dentro da colmeia pode colocar toda a colônia em risco. Então, como as abelhas fazem para que uma doença não se espalhe pela colmeia? Pensando nisso, uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos e da Alemanha investigou como as abelhas lidam com um vírus chamado IAPV. Esse vírus é considerado perigoso para as abelhas, transmitido pelo contato entre elas, podendo se espalhar rapidamente pela colmeia. Então, eu tenho aí em rosa o argumento, né? Então, imagine se uma abelha chega contaminada com algum vírus. Então, ela vai destruir a colmeia inteira. Então, ele está defendendo o distanciamento social. E a opinião dos especialistas. Então, ele está dizendo que ele não está falando por falar. Pesquisadores fizeram um estudo bem minucioso sobre essa tese que ele apresentou. E nós temos no final do texto, que também faz parte do corpo do texto, uma síntese, um resumo da ideia do autor e uma solução para aquela pesquisa. Então, continuando. Os cientistas montaram um equipamento que identifica, através de um computador, cada abelhinha da colmeia. Uma a uma. Depois, escolheram algumas abelhas e as infectaram com o IAPV, que é aquele vírus. Em seguida, ficaram de olhos atentos para saber como elas reagiam dentro da colônia. O resultado encontrado foi incrível. Os cientistas viram que as abelhas infectadas com o vírus passaram a ter menos contato com as outras abelhas da colmeia. E isso é muito importante para impedir que o vírus se espalhe na colmeia. Se o assunto é a saúde coletiva e o bem de todos, as abelhas sabem como é importante praticar o distanciamento social. Então, mais uma vez em rosa, eu trago o resultado da pesquisa. Então, eles mostraram o quanto as abelhinhas, elas já tinham essa intuição. Se eu estou doente, eu não quero que os outros se contaminem, então eu fico distante. Então, ele faz esse resumo da síntese, dizendo da importância, agora em vermelho, da importância de impedir que o vírus se alastre, mantendo o distanciamento social. E uma solução, que é o distanciamento social. Isso daí vai servir, não só para as abelhinhas, mas para, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo com essa pandemia. Então, vamos aprender com essas abelhinhas, e sabermos que o distanciamento social ainda é muito importante. Ah, que pena. Chegamos ao final da nossa aula. Chegou a hora do nosso desafio, para vocês não esquecerem de mim. Vamos ler o texto. Leiam comigo, tá bom? Obesidade infantil pode dobrar os riscos de morte antes dos 55 anos, diz estudo. A obesidade infantil, mais do que dobra os riscos de morte antes dos 55 anos de idade, segundo estudo publicado no New England Journal of Medicine. Acompanhando, ao longo prazo, quase 5 mil crianças nascidas entre 1945 e 1984, os pesquisadores notaram que um quarto dos voluntários se apresentava maior índice de massa corporal, IMC. Tinha duas vezes maior taxa de morte por causas naturais antes dos 55 anos do que o grupo com menor IMC. Entre essas causas, os especialistas consideraram a doença hepática alcoólica, doença cardiovascular, infecções, câncer, diabetes e overdose de drogas. O ponto principal é que a obesidade em crianças é um problema que precisa ser abordado seriamente, ressaltou o pesquisador William Noller, do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. O que este estudo particular mostra é que a obesidade causará o excesso de morte prematura, completou o especialista. Além da influência direta da obesidade infantil nos riscos de morte prematura, a pesquisa indicou que a intolerância à glicose, fator de risco para diabetes e a pressão alta na infância, também cumprem um papel nesse sentido. As taxas de morte foram 73% maiores entre o grupo de maior intolerância à glicose e 1,5 vezes maior entre aqueles que apresentavam pressão alta. Em nota para a imprensa, o pediatra Mark Jacobson, da Academia Americana de Pediatria, destaca que o novo estudo é oportuno e importante, visto que mais de um sexto das crianças americanas estão obesas. Eles não dão mais dados relevantes sobre os efeitos da obesidade adolescente em longo prazo. E seguindo as diretrizes da academia, o especialista recomenda a medida do índice de massa corporal em todas as crianças. Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar o chamado 5210, 5 poções diárias de frutas, 2 ou menos de TV por dia, 1 hora de exercícios e nenhuma ou pouquíssimas bebidas açucaradas. É um texto de Vânia Duarte, que é graduada em Letras. E foi publicado na Escola Kids, revista. Agora é com vocês. Identifique no texto lido o resultado da pesquisa e a solução. Então, muito obrigada por mais essa aula. Até a próxima. Tchau, tchau!